Música Fala galera que está se preparando para o concurso da Polícia Federal. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos e meu objetivo hoje é estar iniciando uma maratona exclusiva para esse concurso onde a gente vai abordar apenas questões das últimas provas da Polícia Federal. Bom, sabemos que foram 36 questões para a gente, 36 para a escrivão, 36 para a papiloscopista, tivemos questões para perito criminal, tudo acerca de noções de informática, que de noções não tem nada. Temos 14 itens aí dentro do edital para trabalhar, dentre banco de dados, programação, redes de computadores, redes de comunicação, segurança da informação, é coisa para caramba, né? Então, nossa meta hoje é trabalhar 20 questões das provas de 2018. Vamos começar? Vamos lá galera! Primeira questão, questão de agente da Polícia Federal. Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional em 210 e está conectada a uma rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios, os sites, tanto da intranet quanto da internet, o que é muito comum, né? Uma pessoa, um funcionário, um servidor, acessar tanto a intranet quanto a internet. Após navegar por vários sites, acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP, que é o protocolo que vai fazer requisição às páginas da web, tinha o endereço 172.20.1.1. Legal! Esse é o cenário, o contexto que a prova descreve para a realização das questões. Vamos ver a primeira? Galera, o endereço 172.20.1.1, identificado por Marta, é um endereço IPv4, até aí está certo, né? Quatro grupos de dígitos, variando de 0 a 255, separados por ponto. Então, a sintaxe desse endereço é correta. Agora, de um servidor web na internet pública, aí essa questão se tornou errada. Por quê? Galera, em concursos, de um modo geral, se cobra bastante protocolos. E o protocolo IP é de suma importante porque ele vai permitir o tráfego dos pacotes na rede. O IP é responsável pelo endereçamento, pelo roteamento, pela entrega dos pacotes. Agora, o basicão que qualquer um tem que saber é que nós temos quatro números para identificar o IP. separados por ponto e o escopo desses números vão de 0 a 255. Beleza. Mas, essa teoria é a teoria mais elementar. Para a Polícia Federal, a gente tem que avançar muito o estudo acerca de protocolos. Então, vocês vão ter que conhecer as classes de endereçamento IP e os endereços de IP privado. Então, nessa questão, ele exigia as faixas de endereços privados. O que vocês vão decorar? Qualquer IP que comece com 10, que comece com 172 e vá até 172.31. ou com 192.168, são considerados IPs privados. Os IPs privados não são roteáveis, não são usados na internet. Eu preciso que vocês entendam que os IPs públicos, eles são reservados na internet. E isso implica um custo. Para que eu tenha um IP de internet, eu tenho que pagar a uma empresa, a um provedor, para fazer esse registro para mim. E nas nossas residências, dentro das nossas empresas, a gente pode ter muitos computadores dentro da rede local, dentro da rede privada. E essas máquinas não vão ter IPs válidos na rede mundial. Vão ser IPs que a gente chama de IPs privados. Alguns falam IP falso. Eu prefiro colocar essa terminologia, IP privado. Então, vocês vão decorar que qualquer IP, começando com 10, com 172.16 até o prefixo 172.31, ou com 192.68, já indica de cara que é um IP privado, que não é roteável, não vai passar para a internet. Logo, essa questão está errada. Beleza? Agora, qual é o outro detalhe? Saibam também que na internet, a gente não usa IP começando com 0. O endereço 0 é destinado para inicialização. Quando a placa de rede é inicializada, ela começa com tudo 0. Então, a gente não usa IPs começando com 0. E a gente também não usa IPs começando com 127. O 127.001 é um endereço reservado que a gente chama de loopback. Ou seja, se você mandar uma mensagem para um endereço 127.001, a mensagem volta para si mesmo. É como se ela fosse e voltasse. Ela saísse e entrasse na tua placa de rede. Qual o objetivo? Testar a placa. Verificar a conectividade. Ver se a tua placa está boa, se ela está funcionando. Sem que você seja obrigado a ligar seu computador ou uma outra máquina na rede para poder verificar se o computador está hábil para a rede. Se a placa está apta para receber informações. Então, o 127.001 é um endereço de loopback. Também é um endereço reservado. Legal? Agora, o 172.20.1.1 está dentro do escopo de 172.16 a 172.31. Então, é o endereço, provavelmente, do servidor web da empresa, da intranet. Por isso, essa questão está errada. Vamos que vamos. Ainda no mesmo cenário, mesma prova, uma outra questão. Tendo como referência essa situação hipotética, onde Marta está acessando tanto páginas da internet quanto da intranet. Vamos ver. Por meio do proxy para a rede local, Marta poderá acessar, a partir de sua estação de trabalho, tanto os sítios da intranet quanto os sítios da internet. A primeira coisa que você deve se questionar é o que é um proxy. Bom, tudo vai depender do cenário em que esse proxy está contextualizado. Por quê? O proxy pode ser visto como uma evolução do firewall. Logo, ele pode realizar controle de acesso. Mas ele pode realizar controle de acesso a nível de aplicação. O proxy pode armazenar em cache as últimas páginas acessadas para que outros usuários da mesma rede, ao tentarem acessar aquele conteúdo, obtenham o mais rapidamente. E, com isso, otimize a banda. E o proxy pode ser utilizado para garantir anonimato, para burlar censura, até mesmo para a prática de ações hackers. Porque, através do proxy, as ações realizadas vão identificar este servidor intermediário. O conceito de proxy, gente, ele está muito próximo do conceito de procurador. Mas, quando eu falo procurador, eu estou dizendo aquele cara que tem procuração. Como assim? Quando você dá uma procuração para uma pessoa poder fazer coisas em seu nome, vender uma casa, vender um carro, essa pessoa passa a ser sua intermediária, né? Então, ela está te representando. Ao instalar um proxy em uma rede, o proxy passa a ser um intermediário entre os usuários da rede interna e a rede externa. Então, as requisições vão se dar a partir do proxy. Como assim? Vamos voltar. Imaginem que, nessa rede interna, nós temos três máquinas. E as três acessam a internet, que é a nuvem, através do proxy. Então, houve um fato muito importante e todo mundo está acessando aquela página. O cara... Ah, pandemia! Todo mundo está lendo a mesma notícia. Ele requisita via HTTP. O proxy faz o quê? Requisita via HTTP na internet. Ele é um intermediário. E devolve aquela solicitação. Mas, ele armazena em cash. Quando outra máquina, B, por exemplo, tentar acessar o mesmo conteúdo, como já está guardado nessa memória de coisas recentes do proxy, o acesso vai ser mais rápido. E se a máquina C quiser acessar um site XXX, o que é isso? Pornografia, conteúdo adulto. A política institucional pode impedir o acesso a esse tipo de conteúdo. Então, quando a máquina C tentar acessar, é possível que o proxy faça o quê? Impeça o acesso. Filtre. Controle. Então, voltando. Por meio do servidor proxy para a rede local, Marta poderá acessar, a partir da sua estação de trabalho, tanto os sites da intranet, se o proxy estiver intermediando também essa comunicação com os servidores internos, quanto os sites da internet pública. Então, o acesso poderá ser realizado por intermédio de um proxy. Vejam sempre o proxy como um contador o quê? Intermediário. Durante essa comunicação com o servidor. Então, essa questão está certa. Lembrando que ele também é um servidor, mas é um servidor que vai intermediar essa comunicação entre o usuário final e o serviço. Legal? Então, essa questão está certa. Poderá sim acessar. Vamos que vamos. Questão de perito da Polícia Federal. Um firewall é uma combinação de hardware e software. Aqui já deixava muita gente confusa. Vocês têm que saber que o firewall pode ser físico. A gente está acostumado a visualizar muito o firewall como um aplicativo do Windows, como um utilitário do Windows, que é o Windows Defender, por exemplo. Mas o firewall pode ser físico. Uma empresa pode investir em um firewall da Cisco, por exemplo. Vamos colocar aí. Um firewall Cisco Asa. Olha as imagens. Fisicamente, ele parece com um roteador. Esses firewalls custam no barato os R$ 3.000. O preço vai variando de R$ 3.000 a R$ 30.000. Dependendo do investimento que a empresa vai fazer. Então, eu só quero mostrar que existem diferentes tipos de firewalls. O Windows tem um firewall nativo, que é o próprio Windows Defender. O Linux tem um firewall nativo, que é o IP Table. Então, os sistemas operacionais costumam ter firewall para proteger o acesso à internet. Mas, é possível que ele seja também o quê? Um equipamento. Então, o firewall é uma combinação de hardware e software que isola a internet. A ideia do firewall é ser um muro. Daí o nome, parede de fogo, né? Firewall. Parede de fogo. Qual a proposta de uma parede de fogo? É ninguém passar. É filtrar. É impedir a entrada de intrusos. Então, isola a internet, a rede interna de uma organização. O firewall vai ficar entre a internet e a rede interna, que eu vou considerar aqui, por exemplo, a intranet. Permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego. O firewall pode gerenciar esse fluxo de tráfego? Sim. Enquanto equipamento, ele funciona como um roteador. E dos recursos da rede, controle pelo administrador da rede do acesso ao mundo externo. Então, filtrando, né? Controlando o quê? O fluxo, a entrada e a saída de dados. Permitindo o gerenciamento do fluxo de dados e dos recursos da rede. E o controle pelo administrador da rede, que é quem vai configurar o firewall, do acesso ao mundo externo. O que as pessoas podem acessar na internet? O que os funcionários da minha empresa podem buscar na internet? Isso tudo pode ser filtrado e combinado por intermédio de um firewall. Então, essa questão está certa. Vamos que vamos. Questãozinha de perito da Polícia Federal. Com o uso de uma planilha no Microsoft Excel 2016, será realizada a soma de dois valores numéricos advindos de duas planilhas diferentes. Qual o detalhe aí, gente? Não são da mesma planilha. Se fosse da mesma planilha, era só colocar igual o endereço da primeira, tipo A1 mais A2. O detalhe é que são de planilhas diferentes. Como é que eu faço para buscar uma informação de uma outra planilha? No Excel, a sintaxe, para fazer referência a outra planilha, uma referência externa, para importar um dado de uma outra planilha, essa sintaxe vai ser igual à planilha exclamação célula. Como assim? Vamos olhar na prática. O bacana da aula de informática é demonstrar. Então, vamos ver. entrei no Excel. Imaginem que na planilha 1, que eu vou chamar de janeiro, eu tenho um acumulado de 1.500. Então, na planilha fevereiro, eu quero pegar o valor que está lá na célula A2 de janeiro. O que eu posso fazer? Em qualquer posição da planilha, eu posso digitar janeiro exclamação A2. Aí, eu estou buscando uma célula de outra planilha. Olha que bacana. Quando eu atualizar lá, óbvio que haverá vínculo, né? Qualquer modificação que eu faça na célula da planilha original, será refletida na referência. Beleza? Então, a sintaxe no Excel vai ser o quê? Planilha exclamação célula. Vamos continuar. A fórmula de soma será inserida na célula A1 da planilha 1. Aonde ele está, você não precisa referenciar. Você só precisa referenciar a planilha que for diferente da atual. Então, eu sei que ele está na célula A1 da planilha 1. Essa é a minha localização. Os dados a serem somados estão na célula A1 da planilha 2. Essa é outra planilha. Então, eu vou colocar o quê? Plan 2 exclamação A1 mais a célula A2 da planilha atual, que é a planilha 1. Então, mais A2. Então, eu poderia escrever, tipo, plan 2 exclamação A1 mais A2. Ou, como ele está pedindo a soma, tanto faz eu usar o operador de adição, quanto usar a função soma. E aqui, corretamente, ele coloca a referência de A1 exclamação plan 2 e A2. O que é um ponto e vírgula? É um E. Na verdade, ele é um operador de união. Ao mesmo tempo que a gente pode interpretar ele como um separador de argumentos, nesse contexto, o E representa o quê? Um Eout, 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 Eout a união. Então, essa questão tem um gabarito certo. Vamos que vamos. Então, os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração. Vamos dar uma pausa. O que é escanear? É varrer. Esse contexto de escanear aqui é o quê? Relacionado à varredura. Varrer. Ok? A varredura. Então, quando eu falo que haverá um escaneamento, haverá uma varredura, uma busca por vírus, né? No caso do escaneamento de vírus. Vamos lá. Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utilizam técnicas heurísticas. Qual é a diferença aí? Os antivírus de primeira geração são baseados em assinatura. Baseados em assinatura. Vocês sabem que eu comecei a dar aula de informática em 1994. Na época, a gente ainda tinha o DOS e o antivírus ele era assinado pelos correios. Chegavam disquetes lá em casa tipo de três em três meses. Eu recebia umas quatro atualizações do antivírus por ano. Galera, hoje surgem, sei lá, 700 novos tipos de vírus por dia. O volume de vírus novos é tão grande que se a atualização do antivírus ocorresse dessa maneira, física, o meu computador ia estar completamente vulnerável. Então, atualmente, as atualizações são automáticas através da internet. mas do momento que o cara cria o vírus até o momento que alguém detecta aquele vírus e encaminha para a empresa de antivírus para que ela possa decodificar aquele vírus, chegar ao código fonte dele, fazer a engenharia reversa e criar uma vacina para ele que seria a assinatura do vírus, já identificando o vírus e tratando aquele vírus, cara, isso vai demorar. Então, o computador continua o quê? Vulnerável. Aqueles que são baseados em primeira geração, eles só conseguem combater vírus conhecidos, que são os vírus que possuem a assinatura. O vírus que possui a assinatura é o vírus conhecido. Agora, existem vírus que acabaram de ser criados. São os vírus que a gente chama de zero day. Os vírus que nasceram hoje, por exemplo. E aí, um antivírus, para ser mais eficaz, ele vai trabalhar com a heurística. A heurística é a segunda geração. O que significa a heurística? É aureca! É aureca! O que esse papo de aureca te lembra? Aquele maluco lá, na história, Arquimedes, Arquimedes, ele pulava numa banheira, saia água de dentro da banheira e ele começou a gritar, aureca! Aureca! Descobri! Descobri! Ele começou a inferir como é que monitorava a massa de um corpo, dos objetos, enfim. Então, olha o que eu estou colocando para vocês. Essa observação, a partir da experiência, vai permitir detectar comportamentos anômalos. e aureca! Deve ser um vírus. Vamos colocá-lo em quarentena. Aqueles arquivos suspeitos são direcionados para serem excluídos ou armazenados em quarentena. Então, a heurística, ela se baseia em quê? Na observação do comportamento dos arquivos e, com isso, com isso, ela vai sugerir manter o arquivo sob controle em um ambiente que é a quarentena ou excluir aquele arquivo ou assumir o risco. Galera, lembrem que a segunda geração, ela está suscetível a falsos positivos, a falsos negativos, óbvio. Nada é 100% seguro. Mas a questão está certa. E esse assunto que caiu na PF, ele já aparece em prova há mais de 10 anos. Vamos que vamos! O que é uma URL? Por definição, é um endereço de um recurso. Um endereço de um recurso na rede. Então, se eu quero achar uma página, se eu quero buscar uma apostila, se eu quero pegar um vídeo, há um endereço para isso. E esse endereço é genericamente chamado de URL. Esse endereço, a gente vai definir como uma sintaxe. E essa sintaxe abstrata vai ser protocolo, dois pontos barra barra, domínio, dois pontos porta, barra recurso, barra caminho. Esse protocolo aqui vai depender, vai variar de acordo com o serviço que você está utilizando. Vocês sabem que na internet, cada ação é regida por um protocolo. Se eu chamasse agora um professor de português para fazer uma aula comigo, eu poderia talvez colocar como analogia que o protocolo é análogo a um verbo. Porque toda ação é um verbo. Então, todo protocolo corresponde a uma ação, corresponde a um verbo. E existem protocolos para acessar páginas, para acessar páginas seguras, para enviar e-mail, para bater papo, para transmitir no YouTube. existem inúmeros tipos de protocolo. E endereços para achar alguma informação na internet são genericamente chamados de URL. A gente tem que se prender aos principais navegadores, que é o que os editais costumam colocar, principais navegadores. E aí, vocês têm que saber que os principais navegadores suportam HTTP, HTTPS e FTP. São protocolos suportados pelos principais navegadores. Legal? Se eu estiver usando um programa para fazer uma transmissão em vídeo, eu vou ter uma URL, mas o protocolo vai ser outro, um RMTP, enfim, há outros protocolos que podem formar URL, mas o que interessa para a prova são os protocolos usados nos principais navegadores. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Esses três são comuns. Existem outros? Existem. Existe o File, existe o MailChore. O meu objetivo não é esgotar, mas comentar. Domínio é o nome do servidor, pode ser o IP, porta, e aí o caminho, a estrutura de diretórios para chegar àquele arquivo. legal. Aqui está invertido, pessoal. Vamos retificar. Ainda bem que eu observei. É caminho barra recurso. Retifica aí. Caminho, porta, caminho. O caminho é a estrutura de diretório, isso que vai levar ao quê? Ao recurso. O que seria um recurso? Um exemplo seria uma postilha em PDF, é um recurso. uma página da web, é um recurso, uma videoaula, é um recurso. Então, eu posso ter todo o endereço para chegar àquele recurso. Legal? Então, o URL é um endereço virtual utilizado na web que pode estar associado a um sítio, a um site, um computador, um servidor, ou um arquivo, uma informação qualquer. Então, essa questão está certa. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Questão de Escrivão da Polícia Federal de 2018. No Word, no Excel, no PowerPoint, no Access, o que são macros? Macros são programas escritos em uma linguagem de programação para automatizar tarefas dentro dessas ferramentas. Então, macros permitem colocar sequências de comandos ordenadas automatizar procedimentos. Por que que essa questão da Polícia Federal está errada? Porque a linguagem utilizada para programação dentro do Microsoft Office é VBA e não VBO. VBA é Visual Basic para aplicativos. Ou seja, Word, Excel, PowerPoint, Access, a linguagem chama-se VBA e não VBO. Então, essa questão está errada. Detalhe, né? E o que que eu posso acrescentar em relação a macro? Ah, eu acho que vale a pena acrescentar que os arquivos que contêm macro agora no Word têm um caractere M no final. No Excel, XLSM, no PowerPoint, um PPTM. Então, aqueles arquivos que a gente está acostumado a ver como DOCX, XLSX, PPTX, eles não suportam macro. Logo, eles não podem ter vírus de macro. Ok? Eles suportam M. Quer dizer, quando estão habilitados para macro, eles têm um M no final. O Mzinho está indicando que pode ter macro. Vamos nessa. Próxima questão, Escrivão da Polícia Federal. Vamos ver. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Cada uma delas com uma rede local. além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Esse assunto está, de certa forma, associado a um item do edital que fala sobre rede de comunicação. O concurso da PCDF está cobrando também esse item. é comum ao edital da PCDF e da PF, redes de comunicação. A gente tem que entender o seguinte, olha o que esse cenário mostra. Diferentes capitais, cada capital tem uma filial, unidades físicas localizadas em diferentes capitais, cada uma delas com uma rede local. e uma rede que integra a comunicação entre as unidades, espalhadas por diferentes capitais. Isso já caracteriza uma rede extensa, uma rede WAN. Quanto ao tamanho, as redes podem ser classificadas como LAN, MAN e WAN. LAN vai ser a rede local, MAN vai ser a rede metropolitana E o WAN vai ser a rede extensa. Metropolitana com Nzinho no final e a última é o WIDE extensa. Então, se eu tenho computadores dentro de um prédio, eu tenho uma rede LAN dentro de um terreno, dentro de uma casa. Se eu tenho computadores dentro de uma cidade, sei lá, no raio de 10 quilômetros, por exemplo, eu tenho uma MAN. Agora, se eu quiser ligar países, continentes, redes extensas, aí eu tenho uma WAN. A internet é um exemplo de WAN. Ok? Vê só, eu aprendi que tem PAN, que tem BAN, que tem CAN, que tem RAM, que tem YAN. Oh, meu Deus! Isso tudo pode cair? Até pode cair. pode cair? Pode cair. PAN está associado ao Bluetooth, é uma rede pessoal. BAN é uma rede corporal, está associado à medicina, Borear e Network. CAN é campus, RAM é região, regional, YAN, interplanetária, GAN, global. Gente, essas terminologias, elas são pouco adotadas. adotadas. Então, isso é o tipo da coisa muito bacana para mostrar conhecimento, para tu tirar aquela onda, mostrar para todo mundo que, oh, eu sou o cara, eu sabia tudo isso. Mas o que vale a pena de fato para o concurso é conhecer LAM, YAN e YAN. Ok? Até porque quando tu vai montar uma empresa, tu não vai montar uma PAN. A PAN seria uma rede pessoal. Para que é uma rede pessoal? Para colocar um fonezinho de ouvido e dar uma corrida na beira da praia, uma rede pessoal, Spotify, Bluetooth, né? Então, equipamentos conectados para uma pessoa, um mouse sem fio, um teclado sem fio, formam uma PAN. Mas, vamos voltar ao CRN dessa questão. Vamos lá. Vamos lá. Há uma rede que integra a comunicação entre essas unidades. Então, pensa comigo. Imagina que você é um empresário, aí você tem uma loja no Rio de Janeiro, uma loja em São Paulo, uma loja no Distrito Federal. Aí, vem um cara aqui no Rio de Janeiro, faz um cadastro, está com o CPF limpinho. Você tem uma loja que tem um financiamento próprio. Aí, ele vai, faz um cartão e você dá um limite para ele de 3 mil. Aí, ele compra tudo com esses 3 mil. Aí, ele vai para São Paulo. O nome dele está limpo, está no mesmo mês. ele vai, faz um cadastro, faz um cartão e ganha mais 3 mil. Aí, ele viaja. Se em cada lugar que ele for, ele fizer um cadastro, ganhar um cartão com 3 mil, daqui a pouco ele está dando um golpe nessa empresa de muitos, de muita grana. uma empresa como essa vai querer ter uma base de dados compartilhada. Vamos considerar que a gente tem uma matriz e essas empresas se conectam ao servidor dessa matriz para poder trocar essas informações. Então, quando ele fizer o cadastro, ele já vai ter esses dados no sistema e se ele estiver viajando, o legal é que ele vai poder pagar de qualquer estado porque os dados estão integrados. Então, ele não vai poder dar desculpa de que não estava no Rio. Paga em São Paulo mesmo, consulta a fatura por aí, sei lá. O mesmo cadastro vai valer para qualquer lugar. Então, são várias as vantagens de ter o quê? Um banco de dados compartilhado. São várias as vantagens de ter comunicação interdepartamental, comunicação entre filiais e matriz. A comunicação é sempre importante. Aí, começa a pensar comigo. Como é que você vai fazer para a empresa do Rio de Janeiro conversar com a empresa de São Paulo? Como é que você vai criar essa conexão, esse link? Como é que você vai fazer esse enlace, esse link? Você pode puxar uma fibra ótica do Rio de Janeiro para essa matriz? Vamos colocar que ela está em Goiás. Eu posso puxar uma fibra daqui até lá? Galera, vamos lá. Teoricamente, pode. Na prática, tem que ter licenças para poder trafegar com os cabos por esses locais diversos, municípios que a gente vai cruzar. Ou seja, a implementação vai ser difícil e vai ser muito custoso. isso inviabiliza que eu passe por recurso próprio a fibra. Então, é muito mais fácil. Ou, eu contrato uma empresa de telecomunicações como uma Oi, uma Claro, uma Tim, uma Vivo, porque essas empresas, elas já têm as concessões públicas para passar as fibras óticas. dentro da sua cidade, com certeza, tem Tim, tem Claro, tem Vivo, tem Net. Essas empresas já passaram cabo pelos postes ou pelas calçadas, já tem uma malha de comunicação armada, montada. E, quando eles passam uma fibra ótica, não tem uma fibra, não. Tem, muitas vezes, dentro de um cabo, milhares de fibras. É? É. Então, o que eu estou querendo dizer? Existe um serviço das empresas de telefonia chamado de linha privada. Você pode adquirir uma linha privada com uma empresa de telefonia. Só que isso também é caro. Mas é mais barato do que passar o cabo dentro do que a infraestrutura física. Essa solução, ela é adotada quando a empresa é muito grande. Precisa ter um canal dedicado a ela ter uma linha privada oferecida por uma empresa de telecomunicações. Na prática, por que que, assim, na prática, o que que acontece muito? Na prática, acontece muito quando uma empresa quer acessar a matriz, acessar através da internet. Isso, inclusive, agora está se popularizando por causa do home office. Cada vez mais se fala em trabalhar de casa. E em casa, não tem como puxar um fio da minha casa para o trabalho. então eu vou querer acessar a internet e por intermédio da internet acessar o computador da empresa. Quando eu acesso por meio da internet, esse acesso é chamado de VPN. Por que VPN? Porque esse acesso privado está passando por uma rede pública. A internet é uma rede pública. para tornar esse acesso seguro, cria uma rede privada virtual. Como se cria uma rede privada virtual? Utilizando técnicas de criptografia. Aí, criptografia, tunelamento, são empregados para prover segurança e permitir que você, de casa, acesse o computador da intranet de maneira segura, privada, a partir da internet. Aí é o conceito de VPN. Olha o quanto que a gente está comentando em cima da questão, né? Que bacana. Então, vamos voltar. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadores de telecomunicação, ou seja, contratou uma empresa, Oi, claro, Vigo, Tim, Net, GVT, sei lá, contratou uma empresa e está pagando por uma linha o quê? Privada. Então, elas formarão a UAN da empresa, certo ou errado? Deixe-me sair aqui da frente. Formarão a UAN da empresa. Gente, não são espalhadas por diferentes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, sei lá, capitais, são estados diferentes. Então, com certeza formarão o quê? A UAN. Essa questão, então, está certa. Vamos que vamos. mesmo cenário, outra questão. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadores de telecomunicação. E agora? E agora você tem que saber que toda empresa de telefonia, né? Por quê? Aqui, ele ainda está falando em redes, mas não são redes de computadores, são redes de comunicação. Você vê que ele vai além daquele escopo de rede local. São redes de comunicação. E ele fala serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Quem são as operadoras de telecomunicação? As empresas de telefonia. A telefonia, ela trabalha com o que a gente chama de comutação por circuitos. Isso, a telefonia. É só para lembrar, a telefonia trabalha com comutação por circuitos e a internet. A internet trabalha com comutação por circuitos. pacotes. Ou seja, não interessa se é por circuitos ou se é por pacotes. O que interessa é que haverá comutação. Como não interessa? Lógico que, se os dados vão trafegar em uma rede TCP e IP, por exemplo, haverá, dependendo da maneira como ela for implementada, haverá comutação por pacote, por célula, por mensagem, por circuito, há diferentes tipos de comutação. Mas, o que eu preciso que você entenda é o conceito de comutação. O que é a comutação? Vamos pensar na telefonia? Vamos pensar na telefonia. Então, vamos lá. Pensando na telefonia. A minha casa tem um telefone. Esse telefone está ligado a uma central. Beleza. Na verdade, tem poste, tem fio ligando o meu dispositivo à central. Se eu quiser ligar para uma pessoa em Portugal, essa pessoa também vai estar ligada à central regional lá de Portugal. pessoal, não existe um fio me ligando a cada pessoa que tem a telefone. Então, não existe um enlace exclusivo para cada um. Para que haja ligação há um chaveamento, há uma comutação. A informação vai passar por vários dispositivos intermediários que vão traçar o caminho para o tráfego dos dados. Esse conceito está associado ao conceito da comutação. Se eu tivesse um link direto, não seria comutado necessariamente. Mas, como está passando por várias máquinas, a gente tem o quê? Uma comutação. Passando por várias máquinas, imagina, para eu ligar para Portugal lá na década de, sei lá, 30, o telefone era muito diferente de hoje. Como é que eram as telefonistas do passado? Bem diferentes, né? Olha as imagens das telefonistas do passado. Olha como eram as centrais telefônicas. Isso, porque a imagem aqui está sendo muito benevolente, né? se a gente descer um pouco mais, provavelmente vamos encontrar imagens mais realistas das telefonistas do passado. Vamos clicar aqui em imagens, que eu fiquei agora curioso, curioso, vamos lá, imagens, imagens. Telefonistas antigamente. Olha aí, aqui já começa a ficar mais realista. O que que elas estão fazendo aqui? Elas estão ligando plugues, elas estão ligando e traçando circuitos, caminhos. Então, quando você falava, quero falar com Portugal, o que que ele fazia? Ora, devava quase uma hora para ligar, para tocar o telefone do outro lado. Por quê? Você falava, quero falar com Portugal, aí a telefonista do Rio te mandava para uma outra central. Quero falar com Portugal, quero falar com Portugal, falar com Portugal, falar com Portugal. Talvez você passasse por várias telefonistas até chegar ao destino. E aí, só depois desse tempo todo, alguém atendeu o telefone do outro lado. Aqui, você vê que a comunicação da tua máquina com o destino passa por várias. Isso caracteriza a comutação. Agora, a reserva dedicada desse caminho, característica da telefonia, é a comutação por circuito. Na internet, ao contrário da telefonia, se usa uma comutação por pacote. Eu não quero entrar muito em detalhes, eu só estou querendo mostrar em ambos, a gente tem comutação, comutação, essa troca passando pelo quê? Por várias máquinas. Agora, no circuito, o caminho é exclusivo. se uma daquelas telefonias soltar o cabo, tu vai ter que ligar de novo, porque a ligação cai, e aí, mais uma hora para tentar falar com português. Na internet, não. Quando o americano desenvolveu a rede mundial, na verdade, eles pensavam em desenvolver uma rede militar que pudesse sobreviver a qualquer tipo de ataque. Então, eles tinham que ter uma rede que não trabalhasse com um caminho dedicado. que tivesse rotas alternativas para caso um caminho fosse destruído, a informação pudesse chegar ao destino por uma outra rota. Então, imagina como funciona. Vamos ver. Olha como é que vai funcionar uma rede com comutação por pacote. eu tenho vários equipamentos interligados e eu quero fazer uma comunicação entre A e B. A e B. qual seria a rota mais curta aqui? A rota mais curta provavelmente vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Seria o caminho mais rápido provavelmente. Mas é possível que mandem uma bomba para cá. E aí o que vai acontecer? Na internet as informações são todas divididas em pacotes. E esses pacotes vão seguindo rotas aleatórias. Você manda o pacote na máquina A, você vai mandar para a máquina 1. A máquina 1 vai decidir se vai mandar para 2, se vai mandar para 7, se vai mandar para 9. Ela vai tomar essa decisão de acordo com o que? De acordo com características que esse equipamento aqui vai decidir. Pode ser o caminho mais curto, que seria um vetor de distância, pode ser o fluxo dos dados, que seria um estado de enlace. Então, existem vários protocolos para decidir qual é a melhor rota. E a cada nó, esse protocolo, vai enviando o pacote. Na verdade, esse pacote vai seguindo. É possível que uma mesma mensagem seja toda dividida em pacotes e cada pacote siga por uma rota diferente. É isso que você tem que perceber na comutação por pacote. Agora, voltando, é impossível a comutação sem que haja o quê? A comutação por pacote sem que haja roteadores. e as redes de computadores costumam se basear em comutação por pacotes até para oferecer um acesso múltiplo, para permitir que várias pessoas utilizem a rede ao mesmo tempo, que vários serviços façam uso da rede. Então, essa fragmentação da informação em pacote vai compartilhando o acesso ao meio. Isso torna o fluxo funcional no dia a dia de uma rede de computadores. É diferente do telefone. No telefone, eu só consigo falar com uma pessoa de cada vez. Na internet, eu falo com várias pessoas, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu preciso ter essa multiplexação. Eu preciso ter. E, para isso, eu tenho que dividir as informações em pacotes e mandar esses pacotes seguirem pelo meio de transmissão. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, como não há uma forma de ligar fisicamente diferentes capitais diretamente, eu vou ter que contratar uma empresa. Essa empresa vai ter as centrais. As centrais vão ter roteadores. A internet tem milhares de roteadores. Os roteadores são dispositivos necessários, indispensáveis na internet. Por quê? Quando eu quero acessar uma página, eu não tenho um link direto com a página. O meu pedido vai passar por vários nós intermediários que são roteadores. Então, essa questão está correta. Espero estar sendo didático ao ponto de ser compreendido. Então, o gabarito é certo. Vamos lá, galera. Vamos agora para o Renson. Agora, a gente vai para um assunto que é bastante atual. Atual? Muito, muito atual. Na verdade, tem uns dois anos já que esse malware se popularizou. O Renson é. Renson é. É. Renson é resgate. Mas não é resgate de sequestro, não é resgate de bombeiro, não. É um resgate de sequestro. Então, vamos colocar aí. Renson é o quê? Sequestro. mas, perdão, Renson é resgate. Resgate. Mas é um resgate relacionado a pagamento. A pagamento. Associado a um sequestro. Como assim? Na prática, o Renson funciona da seguinte maneira. Imagina você pegar seu celular de manhã e mexer no seu celular e aparecer uma mensagem dizendo o seguinte. você tem 24 horas para transferir 300 dólares para uma conta em Bitcoin. Caso contrário, seu celular terá todos os dados apagados. Cara, dependendo da pessoa vai surtar. Por quê? Tem gente que guarda tudo no celular e o risco de perder o celular é enorme. O risco, o risco. Agora tudo bem porque as pessoas guardam na nuvem. E aí, beleza. Vai resetar o celular, vai tentar apagar tudo e vida que segue. Se você tem backup, você não está nem aí para o Renson. Então, o risco é grande se você não tem backup. Por quê? Você não vai ter mais acesso aos seus dados. Seus dados foram criptografados. Ou você paga o resgate ou você perde os dados. E se pagar o resgate, está arriscado também não ter o retorno do sequestrador, que é o hacker. Então, vamos ver. Um ataque de Renson comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. Até aí, tudo bem. O Renson pode infectar a sua máquina dessa forma e, com isso, criptografar os seus dados, exigindo uma senha para acesso. É o sequestro. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar os dados sequestrados é a utilização de técnicas por quebra de força bruta. Galera, o que é força bruta? Força bruta é uma exaustiva repetição para quebra de uma senha. Tipo, tentativa e erro. Fala sério, né? Eu me lembro que eu tinha um cadeado na academia que eu comprei, tadinho do cadeado. Ele tinha três números. Era um cadeado com três números. Só que eu fiquei tanto tempo sem malhar que eu esqueci a senha. Aí, quando eu fui malhar que eu queria pegar meu tênis dentro do armário, adivinha? eu fiquei vinte dias indo à academia só para abrir o cadeado. Vinte? É, porque o cadeado tem zero, zero, zero até nove, nove, Aqui eu tenho dez dígitos, né? Elevado ao cubo porque são três. Então, eu tenho mil combinações. Aí, o que eu fiz? Cinquenta por dia. Cada dia que eu ia da academia, eu ficava malhando o dedo. Zero, 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 um, zero, dois, até abrir. Isso é um ataque de quê? Força bruta. Agora, num computador, uma senha pode ter 128 bits. Cara, isso é igual à quantidade de grãos de areia da Terra. Como é que tu vai ficar tentando quebrar uma chave criptográfica de 128 bits? Você vai levar anos. Aquela informação já não tem nenhuma serventia. então, é ineficaz você tentar quebrar a senha do hacker com força bruta. Porque os dados vão perder o valor. Essa não é a melhor maneira. A melhor maneira de mitigar um ataque hacker de ransom é através do backup. Se você tem um backup, você fala para o cara dane-se, apaga tudo e restaura um backup limpo. E se você não tem um backup? Aí você chora. Então, essa questão está errada. Beleza? Vamos que vamos. Agora a gente vai para uma questão um tanto polêmica da Polícia Federal do concurso de 2018, onde muitos professores divergem desse gabarito. E como a banca deu um gabarito certo, eu tenho que buscar, sendo muito sincero, eu tenho que buscar o entendimento da banca para tentar elucidar essa charada. Vamos lá. Para vocês entenderem, primeiro, é importante saber o que é um switch. O que é um switch? O switch é um comutador. Então, o switch vai permitir que eu ligue vários computadores dentro de uma rede. Uma rede local. E aí, eu vou ter máquina A, máquina B, máquina C. Se a máquina A mandar a informação para a máquina C, a informação vai para essa central. Essa central tem uma tabela que sabe o endereço de cada porta. ou seja, sabe qual a máquina que está ligada a cada porta. É uma tabela de endereços MAC. E aí, ela vai ver que a máquina C está nessa terceira portinha aqui e vai mandar a informação somente para a máquina C. O switch, ele é um equipamento que a gente, por definição, coloca como utilizado para interconectar computadores em uma mesma rede. E por padrão, sempre que eu falar switch, sempre, 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 sempre que eu falar switch, acaba errado. Então, por padrão, eu falei switch, esse enlace se dá através de um cabo. Hoje em dia, utiliza-se um cabo par trançado. Ok? Com conectores transparentes, que são os conectores parecidos com os do telefone, que são RJ45. Então, eu vou interconectar computadores em uma mesma rede utilizando o switch. Agora, imagina, vamos passar para uma empresa. Imagina que aqui eu tenho uma rede dos gerentes e aqui eu tenho uma rede dos diretores. Aí, aqui eu tenho outro switch. Logo, eu tenho a LAN 1 e do lado eu tenho a LAN 2. Se eu tenho duas redes diferentes, com prefixos de IPs diferentes, por exemplo, aí eu vou precisar pegar um equipamento chamado roteador. E o roteador vai interconectar as duas redes. Então, por definição, o roteador interconecta redes. agora, depois dessa aula, você é capaz de me dizer se o roteador comuta? O que? Comuta! Comutar! O que é comutar? O conceito de comutação está associado ao que? A esse chaveamento que vai direcionar a informação de um nó de origem para um nó de destino, como na questão anterior, o exemplo da comutação por circuitos, da comutação por pacote. Os assuntos vão se encaixando. Então, vejam, o switch é um comutador? É, porque eu envio a informação de A para C e passa pelo switch. E o switch chaveia a comunicação para C. então, ele intermedia a comunicação entre os nós, entre os computadores, entre os dispositivos conectados à rede, que são genericamente chamados de nós. Agora, esse roteador também é um comutador? Também! Então, eu posso falar, olha aí que bacana, eu posso falar que o switch é um comutador. e eu posso falar que o roteador também é um comutador. Aí, o que que acontece? Nós temos o switch trabalhando com o endereço MAC e o roteador trabalhando com o endereço IP. São endereços de camadas diferentes. O MAC é da camada de enlace, o IP da camada de rede. A gente fala que o MAC é a camada de enlace, é a camada 2 do modelo OZI, para quem não sabe, vai começar a decorar esse modelo OZI, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. Tem mnemônico para gravar, não estressa não. Foi em Roma transportar 6 apresentadores de aplicação. Ainda bem que pode voltar o vídeo depois e assistir de novo. fui em Roma transportar 6 apresentadores de aplicação. O Décio não gosta muito do meu exemplo, não porque ele diz que tinha que ser fui a Roma. Mas se eu botar fui a Roma não dá certo. Então, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. a ordem é essa. Tem gente que decora a estrefe. Além de ser uma coisa estranha, na minha opinião, a ordem é invertida, porque o A de aplicação é a camada 7. Então, eu prefiro a minha frase, mas gosto, não vou falar aqui. Galera, o switch é o que a gente chama de nível 2. ou layer 2, que é a camada 2. Layer 2. Camada 2. Camada 2 soa melhor para quem é da AIA. Então, deixe-me retificar. O switch, ele opera na camada 2. Layer 2. Enquanto, o roteador, ele vai operar na física, em laço e rede. Rede, camada 3. Camada 3. Layer 3. Para muitos autores, para grandes autores, se vocês pegarem, por exemplo, o Curose, o Furosan, acho que o Furosan é o melhor para o CESP. é um grande autor de redes de computadores e ele coloca no livro dele que um switch de nível 3 é um roteador. Existem autores que fazem distinção entre switch de nível 2, switch de nível 3 e roteador. Esses autores que procuram distinguir colocam que o switch de nível 3 ele não é usado para acessar a internet. Ou seja, ele é usado para interconexão de redes dentro de uma mesma instituição, dentro de redes locais, por exemplo, ou de redes internas, privadas. Já o roteador faz a conexão com a rede pública. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o roteador é o avanço do switch. Só que ele trabalha na camada de quê? De rede. ele também é um comutador. Agora, cada camada em cada camada a informação é tratada de uma maneira. E aí vocês vão aprender o seguinte, que vamos criar uma tabelinha aí. A gente vai colocar assim, endereço camada informação vamos lá. Vamos colocar aplicação transporte e eu vou considerar rede. se você não gosta de chamar de rede, você pode chamar de inter-rede, entre-redes, ou camada de internet. Eu posso definir como inter-rede. Pronto. Para que não entre em uma discussão em relação ao nome dessa camada. aqui eu estou pensando no TCPIP, eu já saí do OSE. O endereço na camada de aplicação é chamado de URL. O endereço na camada de transporte é chamado de porta. O endereço na camada de inter-rede é chamado de IP. E o endereço na camada de link, que é a camada de enlace, vai ser o endereço MAC. A informação na camada de aplicação é chamada de mensagem. Na camada de transporte é chamada de segmento. Na camada de rede é chamada de pacote. E na camada de enlace é chamada de quadro. Ou frame. Então, olha o que eu estou querendo mostrar. O switch de nível 2 é um comutador de quadros. E um switch de nível 3, que é o mesmo que roteador, é um comutador de pacotes. Toda essa explicação é necessária para justificar algumas questões do SESP e outras. e é a questão de agentes da PF. Vamos ver. A conexão de sistemas como TVs, laptops, telefones, celulares e internet e também entre si pode ser realizada com o uso de comutadores. Aí ele coloca switch. Gente, o problema foi descrever switches aqui dentro. Se ele tivesse colocado roteadores, ninguém teria dúvida com relação à questão. Porque hoje em dia, qualquer um em casa tem um acesso à internet com um roteador e liga a televisão nesse roteador para assistir o Netflix, liga o celular nesse roteador para não gastar os dados da telefonia móvel. Então, a gente interconecta os equipamentos tanto localmente quanto com a internet por intermédio desse roteador. o problema todo foi o cara colocar computadores switch de pacote os quais tem a função de encaminhar um de seus enlaços de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaços de entrada. Aí, a maioria criticou pelo seguinte o switch não é cabeado como é que ele vai ligar um telefone celular no switch? Não liga liga no Wi-Fi e no Wi-Fi a gente tem o que? Um roteador wireless ou um access point um ponto de acesso então assim como é que eu vou ligar os equipamentos entre si que seria uma característica de uma rede local aí eu teria que ter um switch e esse equipamento também vai ligar a internet teria que ser um roteador e não um switch então ficou essa grande confusão e aí muita gente acabou errando a questão marcando errado e brigando com a questão até hoje o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte quando o cara escreve comutador de pacote cara o comutador de pacote é um roteador se ele não tivesse colocado de pacote eu concordo que a questão seria anulada mas quando ele falou comutar pacote a terminologia pacote está associada a camada de rede beleza? então na camada de rede a gente pode falar pacote pacote ou datagrama são terminologias válidas para camada de rede pacote ou datagrama quando ele fala comutadores de pacotes ele está de maneira implícita falando roteador alguns podem achar que eu estou forçando mas pelo menos eu estou justificando o gabarito da banca que é certo beleza? então galera eu não gostei se tu não gostou meu filho tu risca isso aqui e escreve roteador se você colocasse roteador a questão ficaria indubitavelmente correta agora se eu falo para você que o roteador é o mesmo que um comutador de pacote e se eu digo que comutador é um switch eu consigo justificar o gabarito certo beleza? galera então com isso a gente já extrapolou a nossa uma hora de maratona eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho que vocês tem comigo nas redes sociais nos bate-papos nos chats das aulas eu sou muito honrado em fazer parte da família do Estratégia Concursos e quero destacar que segunda-feira agora no dia 18 haverá o lançamento do maior sistema de questões do país eu estarei gravando centenas de questões SESP o sistema de questões de estratégia já nasce com 2 milhões de questões é mais que qualquer outro concorrente o sistema de questões de estratégia já nasce com 700 mil questões comentadas por professores de todo o Brasil com 32 mil questões escogidas em vídeo ou seja o Estratégia é o maior curso do país e sem dúvida já nasce sendo o maior sistema de questões eu convido a todos a participarem da live de lançamento do sistema dia 18 de maio segunda-feira às 10 horas da manhã onde o professor Ricardo Valle inclusive prometeu que haverá uma série de promoções e a oportunidade de se tornar um assinante vitalício oportunidade única então não percam segunda-feira dia 18 10 horas da manhã já ativa o lembrete aí no YouTube e acompanha o canal do Estratégia Concurso vou aproveitar também para divulgar minhas redes sociais é arroba prof.renatodacosta eu preciso que vocês participem interajam nas redes sociais no Instagram no meu canal do YouTube meu YouTube é Renato da Costa tem umas videoaulas bem bacanas lá então YouTube e o Telegram onde eu disponibilizo inclusive o material da aula de hoje o material da aula de hoje estará disponível no Telegram no canal professor tudo por extenso professor Renato da Costa então contem comigo estaremos juntos aí nessa preparação da Polícia Federal eu e o professor Diego Carvalho vamos trabalhar muito para oferecer o que é necessário com a maior qualidade possível para que vocês arrebentem e a gente possa comemorar muito na formatura um grande abraço para todos e até a próxima vamos que vamos